No apartamento, com quarto, escritório, cozinha, todos integrados, o Emmanuel mora há nove meses. O cantinho estiloso precisou ser encontrado rápido depois de uma separação. Mas ao invés de uma imobiliária, o fotógrafo preferiu uma plataforma de aluguel, onde ele mesmo fez tudo. Você não precisar de ninguém intermediando por você, você ser seu próprio corretor. Porque você é melhor do que ninguém e sabe quanto de aluguel que você pode pagar, que lugar que você quer morar, o que eu quero fazer, é do meu jeito. Nesse modelo de locação, através de plataforma, não se exige avalista. É feita uma análise rápida do nome do locatário. Se tudo estiver certo, o negócio é fechado, tudo online. O locador tem a garantia do recebimento do aluguel todos os meses e cobertura de reparos de até 50 mil reais no fim do contrato. Mas como é possível tanta garantia por parte de uma plataforma digital? Existe um fundo que banca esse risco e é feito também uma análise criteriosa de crédito do inquilino. Há alguns anos, o Emmanuel alugou um imóvel pelo jeito convencional e demorou em média cerca de 20 dias. Isso depois de andar muito e mexer com várias papeladas. Dessa vez, todo o processo durou cerca de uma semana. Mas há casos em que as pessoas conseguem achar o imóvel e fechar o contrato em cerca de uma hora e meia, sem sair de casa, tudo pelo celular. O presidente do sindicato, que representa as imobiliárias, explica que a tecnologia é cada vez mais predominante nesse mercado. Mas é preciso tomar algumas precauções. Checar a documentação do imóvel e procurar uma imobiliária de confiança, um corretor de confiança e se vier realizar um negócio com uma dessas empresas que está surgindo no mercado, que realmente se cerca também dessas garantias para não ter problemas futuros. Aqui em Goiânia, agora tem uma imobiliária junto da plataforma para dar suporte aos clientes que ainda tem o pé atrás com esse tipo de negócio pela internet. A ideia desse sistema é fazer com que donos de imóveis dediquem menos tempo com eles fechados e diminuir a burocracia para os inquilinos. A imobiliária está entrando com o calor humano dela. As pessoas, tem pessoas que querem colocar um rosto no aplicativo, um rosto na voz pelo telefone e nós seremos esse rosto. Depois de seguir todos os cuidados e se certificar que o imóvel era realmente aquilo que estava anunciado, Emmanuel está feliz no Lar Doce Lar, com direito a jardim e tudo. Fica a dica, mais verde em casa. Ame a natureza e ame ao próximo como se é a si mesmo.